E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Warsp no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo alguns testes de build. A minha nova build aqui, que eu fiz na minha Hug. E eu queria também estar falando pra vocês o motivo de eu não ter trazido vídeo aqui no canal. Eu estou aí mais de uma semana sem postar vídeo. Pelo motivo pessoal de eu estar upando, eu estava fazendo quest, lab, todo dia. E eu fiquei um pouco sem tempo, sem conteúdo pro canal. Eu não queria estar trazendo conteúdo repetitivo, eu fazendo lab todo dia. Eu acho que ia ficar chato, né pessoal? Então esse foi o motivo de eu não ter trazido vídeo. Então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo alguns PVP pessoal. Como vocês estão vendo, eu ainda estou com set level 19 da arena. Eu ainda não montei set. Em breve eu vou montar. Então eu vou ter bastante conteúdo aqui pro canal. Eu vou estar farmando na arena, vou estar montando meus set PVP. Vou estar montando meus set PVE. Então vai ter muito conteúdo aqui pro canal, beleza pessoal? Bom, a minha build é essa pessoal. Eu estou usando o chute nas costas 3 barra 3, como vocês viram. Aqui, acho que a principal skill do Hug, Extermínio. Eu estou usando ela 4 barra 4. E o reflexo absoluto está 3 barra 4. Mais pra frente eu vou deixar 4 barra 4 também. Então eu acredito que essa aqui é a melhor build pra Hug pessoal. Então vamos pra prática. Vamos ver se fica bom mesmo essa build. Bom pessoal, antes de fazer os testes de build, quero trazer uma dica muito boa aí pra você que está precisando de moeda milagrosa. A Ingrid está com um evento de Páscoa lá no fórum pessoal. E é muito fácil de você participar. Eu quero ver todo mundo participando pessoal. É bem simples. Basta você tirar um print com esses coelhos que fica espalhado no mapa. E você tira o print, edita ele com a mensagem de Páscoa. Você pode adicionar alguns adesivos. Pode colocar alguns emojis. Deixe uma mensagem de Páscoa no print pessoal. Coloca aí o seu nick. Coloca o seu servidor. E os prints mais criativos vão ser premiados com mil moedas milagrosas. Então não perca essa chance pessoal de você ganhar moedas milagrosas. É muito fácil. Eu vou deixar o link aí na descrição. Você tem que clicar aqui neste link. Você vai ser direcionado pra essa outra página. Você vai ali responder tópico. E aqui vai aparecer uma aba pra você adicionar a sua imagem. A sua arte. O seu print editado. Daí você vai aqui em anexar a imagem. Aqui embaixo. Daí você vai adicionar aí o seu print editado. Beleza? Daí você vai em documentos. Envia. E você já vai estar participando. Lembrando pessoal. Tem que deixar o nick e o seu servidor. Beleza? Então boa sorte pra quem vai participar. E feliz Páscoa aí pra todos vocês. Bom pessoal. Então já vamos iniciar os testes. Vocês vão ver o quanto é bom. Essa build. É... De speed né. Que eu extermino. Dessa vez eu vou contra o Hug Fu esquiva pessoal. Olha. Já começou me atacando. Fazendo combo em mim. Tô na metade da vida mano. Vamos fazer o combo nele. Ó. Ele esquivou mano. Esquivou de novo. Nossa. Beleza. Ainda matei mano. Vocês viram. Como é chato o Hug Fu esquiva pessoal. Futuramente eu quero deixar o meu Hug assim. Bom pessoal. 1x0 pra mim. E vamos ver aqui se a gente consegue vencer ele novamente. Ele já fez o combo. Vou tentar fazer o combo nele também. Beleza. Deu certo. Mas já começou a esquivar mano. Ó. Esquivou de novo. De novo esquivou. Nossa. Morri mano. Morri. Nossa. Ele teve 3 esquivas pessoal. Essas 3 esquivas. Já era pra ele estar morto. Vocês viram quanto é bom o Hug Fu esquiva. Bom pessoal. Pra sair do desempate agora. Tá 1x1. Vamos pela terceira vez. Vamos ver se eu consigo vencer dessa vez. Ó. Vou tentar vencer ele com o Extermino. Tentar vencer essa esquiva dele. Com o meu Speed. Nossa. Não deu pra fazer o combo. Ó. Olha como ataca rápido pessoal. De machado hein. Ó. Nossa. Consegui vencer pessoal. Então é isso aí. Bom pessoal. É. Agora vamos. Contra um outro Hug. Ele também foi esquiva pessoal. Ó. Ele já começou também me atacando. Mas beleza. Sumiu. Vamos ver. Ó. Ó o Speed pessoal. Como é bom. Ó o Extermino. Como é bom pessoal. Ó como ataca rápido. Nossa. Ele esquivou. Ele esquivou. E eu esquivei também ó. Se eu não tivesse esquivado. Talvez eu tava morto. Só lembrando pessoal. Se você. Gosta dos conteúdos aqui do canal. Se você tá curtindo o vídeo. Peço pra você. Dar uma pausa agora no vídeo. Deixa um like. Pra tá ajudando na divulgação do vídeo. Se você não for inscrito. Se inscreve aí no canal. Pra tá ajudando. O canal crescer. Deixa aí nos comentários. O que você acha dessa build pessoal. E fica ligado no canal. Que eu vou trazer bastante conteúdos. De Warspray. Pra vocês. Beleza? Bom. Então vamos mais uma vez agora contra o Hug. Vamos paralisar ele. E vamos fazer. Nossa. Só porque eu ia fazer a combo nele. Ele ficou invisível. Nossa. Você viu. Fui no vaca. Dois Hug invisíveis. Olha que legal. Dois Hug invisíveis. Que PVP top. Nossa mano. Ataquei o Bárbaro sem querer. O louco mano. Quanto que eu tirei dele ali. Que eu nem vi. Acho que eu tirei mal pouco. De jeito o Nekro quer 20x1 comigo. Será que eu vou pessoal? Vamos ver né. Se vai dar bom isso aqui. Eu tô sem meus anéis de vamp. Tô com o anel de esquiva. Que eu tava usando pra fazer o teste. Mas eu acho que dá pra matar. Olha o extermínio pessoal. Olha como eu vou arrancar a vida dele. Olha só. Nossa. Vou morrer. Nossa. Tomou dois mil críticos. Nossa. Também se eu não tivesse dado esse crítico nele pessoal. Eu tinha morrido. Porque olha meu HP. Bom pessoal. Então. Vou tá encerrando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado aí. Desse vídeo. Gostado aí. Dessa build. Não esquece de participar lá do evento. Lá no fórum. Beleza. Pra você tá concorrendo aí. As moedas milagrosas. Então. Fica ligado no canal pessoal. Vou trazer bastante conteúdo pra vocês. Vamos ver se eu consigo matar ele. Então é isso aí pessoal. Então. Vou tá encerrando o vídeo por aqui. Se gostou. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.